Estamos logados aqui, já estou na tela do Elastic Beanstalk, só para ver, Compute, Elastic Beanstalk. Vamos lá, está carregando. Só lembrando, o Elastic Beanstalk difere do CloudFormation porque o Beanstalk acaba encapsulando tudo e facilitando o deploy. Então vamos lá, eu vou criar aqui, ApplicationNameAppTest01, a plataforma eu vou colocar como Python. Então não, vamos colocar o Tomcat, que é um servidor de aplicação, o example application. Então, só para a gente ver como é que é simples de estar fazendo o deploy. Ele está enumerando, está criando o ambiente, está aqui a pptst01envy e vai estar carregando. Uma coisa interessante para a gente acompanhar é que o Elastic Beanstalk, ele provisiona isso com o CloudFormation. Então, quando a gente abre aqui o CloudFormation, a gente vai estar podendo ver ele sendo criado tanto por esta tela aqui, quanto pelos stacks do CloudFormation. Está aqui, criação em progresso. Eventos, está aqui. Então, ele está sendo criado. Então, dá um pause aqui, só enquanto ele cria tudo. Opa, já até apareceu aqui o Elastic AP, até que está indo bem rapidinho, vamos ver. Bom, pessoal, já tem aqui novos eventos disponíveis, né? Dá um refresh aqui, create complete, tá? Então, só para confirmar, a gente volta aqui. Applications, app test, health ok, supported. Então, a gente clica aqui de novo no Environment Name. Então, está tudo bonitinho, né? Então, a gente clica aqui, ó. E a nossa tela do Tomcat, né? Então, ele sobe realmente bem rápido o ambiente, tá? Está aqui, ó, Tomcat 8.5 com Java. E a gente consegue, tá aqui, né? A tela do GoToEnvironment, configurações. Então, aqui a gente tem todas as configurações que a gente pré-configurou, né? Então, aqui, ó, Java Virtual Machine, as instâncias, capacidade, ela subiu com T2 Micro, não tem o Load Bouncer, né? Então, é bem mais simples, né? Para a gente estar provisionando ambientes, tanto para desenvolvimento, até mesmo para produção, que não sejam tão críticos, né? Então, a gente consegue acompanhar aqui, bem de perto, tudo o que está acontecendo. E aí, eu volto aqui, né? No ambiente. Cadê? Application Test. Aí, eu vou em Action e vou estar deletando, porque eu não vou estar usando isso aqui. Eu tenho que digitar o nome, né? Igual está aqui em negrito. E Delete. Então, para concluir as dicas do Elastic Beanstalk. Com o Elastic Beanstalk, você pode implantar e gerenciar aplicativos com rapidez na nuvem da AWS, sem se preocupar com a infraestrutura que executa esses aplicativos. Você simplesmente carrega seu aplicativo. Eu, Elastic Beanstalk, lida automaticamente com os detalhes de provisionamento de capacidade, de balanceamento de carga, dimensionamento e monitoramento da integridade do aplicativo.